Escute isso. Com o meu exame Glória E o meu exame Glória Novo brilho O mais alto Que eu puder Só pra te ver Grava pra te ver Glória Está na sua atenção Para mim Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti Pai Sou Erreiro Demais Tirar Vai morando Jesus Eu preciso Vem lá na onde? Vem lá na minha Vem lá na minha vida Vem lá na minha vida Vem lá na minha vida Vem lá na minha Minha casa, venha a minha vida, mexe com minhas estruturas, me ensina, me ensina a santidade, derrubar sua verdade, o meu Senhor é meu peito, faz o que dá pra mim, como você vai querer, eu quero te subir, como eu falo, que eu não quero, e só pra te ver, eu vou trabalhar a ti, chamar, 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 para mim, eu preciso de ti, este amor, eu preciso de ti, meu pai, sou pequeno demais, me dar com a paz, mas nunca te seguir. Vem para a minha casa Vem para a minha vida Veste nome na junha Sabe todas as fichas Vem para a minha vida Vem para a minha vida Vem para a minha vida O meu Senhor é meu bem maior Vem para a minha vida 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 Veste nome na junha Sabe todas as fichas Vem para a minha vida 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 Peraí, joga as gols!